Todo momento, dia após dia, senta com a equipe, não só da Algar Telecom, mas das demais operadoras de telecomunicações que nós temos em Uberlândia, para identificar como que nós podemos, o poder público e a iniciativa privada, melhorar a infraestrutura para que nós podemos atender melhor a população. Parabéns, Gilmar. A semana que vem nós estaremos levando o seu case para o João Dória, em São Paulo, que representa a maior cidade do Brasil. A cidade de Uberlândia, a primeira, é colocada no ranking das Cidades Amigas da Banda Larga 2016, prefeito Gilmar Machado. Meus parabéns, Gilmar. Uma boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer, em nome do povo de Uberlândia, esta homenagem, que acho que não é para mim, mas é para a equipe inteira, porque ninguém trabalha sozinho. Eu sou uma pessoa que aprendi desde pequeno, que a gente trabalha em equipe, e graças a Deus nós temos uma equipe lá, que tem nos ajudado bastante. Tem uma secretaria de gestão estratégica, ciência e tecnologia, e que tentamos, ou que aprendi também aqui em Brasília, eu agradeço, tive a oportunidade de ser deputado federal, participar da Comissão de Ciência e Tecnologia, ser uma pessoa que aprendi um pouco, tentei aprender pelo menos um pouco com o senador, na época deputado e hoje o senador Walter Pinheiro, e tentei levar para o meu município um pouco dessa experiência. E lá buscamos uma experiência para fazer. Primeiro, aprender que a cidade já caminha, já tinha vários projetos e a gente, se quer ajudar, não pode parar aquilo que já havia dando certo. Então, essa é uma das coisas que Uberlândia a gente tem procurado fazer. Não é à toa que há 10 anos Uberlândia está entre as três primeiras cidades do Brasil em saneamento básico. A nossa Companhia Municipal de Água e Esgoto, há 10 anos está entre as três primeiras do Brasil em esgoto e água, porque nós entendemos que a infraestrutura é necessária em todas as áreas para uma cidade ser eficiente. E na área de telecomunicação, eu quero agradecer muito também a parceria que a Algar nos ajuda e conseguimos desenvolver uma lei que já geramos mais de 3.500 empregos de 2014 até agora, sem custo para o município e, ao mesmo tempo, sem construir nenhum prédio. Como? Fazendo uma parceria garantindo que as empresas possam... Nós certificamos as empresas e elas podem atrair empresas para lá, fazendo parcerias sem necessidade de participação mais do poder público. A lei já garante, eles mesmos certificam, eles montam as empresas, têm os descontos, têm as isenções, redução e abertura já das empresas com rapidez. Não é à toa, nós sem fazer nenhuma... Durante quatro anos fizemos nenhuma publicidade, nenhuma revista, nenhum jornal veio de nível nacional. E, no ano passado, vocês devem ter visto, a revista Isto É divulgou que o Berlândia é a cidade do Brasil mais rápida para se abrir uma empresa. Porque nós tentamos ajudar. Se nós não podemos ajudar, pelo menos não vamos nos atrapalhar. Então, primeiro, fazer o nosso dever, que é desburocratizar e garantir que as empresas possam chegar na nossa cidade. E, finalmente, essa empresa, os micropólogos de TI, já gerou mais de 3.500 empregos diretos e a gente espera que mais empregos possam chegar. O Berlândia já foi conhecida como a cidade da logística, como a cidade do atacado. E, se Deus quiser, vocês vão ouvir ainda que o Berlândia vai ser a cidade da tecnologia. Nós estamos agora desenvolvendo, fechamos o CERTE, entregou para nós o nosso primeiro parque tecnológico, o CERTE lá de Florianópolis, buscamos neles para fazer exatamente esse processo. E estamos, nos projetos de micropólogos, trabalhando para intensificar. E, lá, já temos leis, desde 2010, que a nossa rede toda é subterrânea, e, a partir daí, não se abre nenhum novo conjunto. Toda a nossa legislação já garante. E, quando alguém chega lá para abrir um negócio, já tem a prefeitura, já tem os mapas todos para entregar, para facilitar, para que elas possam desenvolver. Eu acho que o georreferenciamento, gente, tudo é muito mais fácil, e isso facilita para todo mundo que quer chegar. Agora, a prefeitura tem que fazer a sua parte, e a gente está tentando fazer a nossa. Vamos entregar mais um corredor de ônibus, agora tudo com fibra ótica, passando por baixo, todos os cabeamentos já abertos, já não há mais necessidade, tivemos uma briga muito grande, porque não tem mais cobrador nas linhas dos corredores, tudo é feito automaticamente, as aberturas, ganhamos velocidade, e todos os nossos corredores agora, todos os nossos ônibus, já tem Wi-Fi gratuito para a população, então, porque isso a gente entende que é o serviço que a gente tem que oferecer para as pessoas. E, encerro, agradecendo também aqui a parceria também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem sido parceiro, a gente tem lá os nossos laboratórios, em todas as nossas escolas, com dinheiro do fundo de telecomunicação, que a gente tem que saber utilizar também os recursos que estão disponíveis, desde que a gente saiba fazer os projetos no momento correto. Então, todas as nossas escolas estão conectadas com laboratórios de internet, de informática, para os nossos alunos, tem uma parceria com a Algarve também, que facilita o nosso trabalho com os nossos alunos, e entregamos agora, no ano passado, o nosso primeiro parque temático, que é um parque municipal, uma pista de caminhada de mais de 3 mil metros, em que as pessoas caminham e têm acesso à ciência e tecnologia, uma parceria com o Departamento de Física da Universidade. Então, quem quiser conhecer, para nós também é uma coisa boa. Por isso que nós escolhemos, como slogan da nossa cidade, por uma cidade educadora, que é a gente construir, a partir da educação, construir um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado.